Meu Deus, o que eu faço para não chorar? Eu sinto tão perto, por fim se aproximar, grande é minha dor. Vou prostrar os meus joelhos, quero ouvir os teus conselhos, a tua consolação. Vou buscar a tua força, quero passar por essa prova, preciso me libertar. Meu Deus, como eu queria, terás a se voar, sobrevoar o oceano. E espinhos não precisar, pra não sentir tanta dor. Ventos viram tempestade, perco a fé e a coragem. Eu te peço, Deus, vem me ajudar. E mesmo inocente, me lançarão em fogo ardente. Me leva em teus braços, me guia, me conduz. Me descança do peso da cruz. Me guarda, me protege. Me dá forças para vencer. Meu Deus, nessa estrada, não consigo mais andar. Não me deixe sozinho, eu não quero mais errar. Já zonbaram de mim. Calúnias e mentiras envenenaram minha vida. Minha paz conseguiram tirar. E mesmo inocente, me lançaram em fogo ardente. E o teu anjo veio me salvar. Me leva em teus braços. Me guia, me conduz. Me descansa do peso da cruz. Me guarda, me protege. Me dá forças para eu vencer. E eu imploro com todo o meu ser. Meu Deus, o que eu faço para não chorar?